Olá Ponto Brothers, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma que a gente consegue fazer com o nosso smartphone se tornar o mouse do nosso computador. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva para poder estar recebendo nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Depois da vinheta de abertura você já fica com o vídeo de hoje. Bom pessoal, então para isso a gente vai ter que fazer duas instalações. A primeira instalação no nosso celular que é do aplicativo Remote Mouse. Esse aplicativo está disponível para Android e OS e o link dele é um dos primeiros links aqui na descrição desse vídeo. Então você vai fazer o download e a instalação dele. Quando você abrir, você vai ver que ele tem algumas instruções aqui para você. A primeira instrução é o que? É você acessar esse link, né? Remote Mouse.net, que também está aqui na descrição desse vídeo, no seu computador, tá? Então você faz o acesso lá, depois você vai baixar o aplicativo de acordo com a sua versão e por fim você vai fazer essa conexão então entre o seu smartphone e o seu computador. Lembrando que para poder dar certo eles têm que estar na mesma rede wi-fi, tá bom? Então se está na mesma rede wi-fi vai dar tudo certo. E assim então você vai conseguir iniciar, beleza? Só que antes de iniciar vamos fazer então os passos da instalação lá no computador. Então aqui no computador vocês vão acessar o link que eu falei para vocês, né? Do Remote Mouse.net e vocês vão clicar aqui na opção Obtenha Já logo aqui na página inicial do site. Aqui você vai ver as opções né? Para você poder fazer download, tanto na parte do seu smartphone, quanto para iPhone, iPad, Android e tudo mais. E também o servidor remoto para o seu computador. Então ele funciona tanto para Mac, quanto para Linux, quanto para Windows, tá? Então ele é bem expansivo, ele vai funcionar legal aí para qualquer tipo de serviço, tá? Então a gente, isso aqui a gente já fez a instalação do celular. Agora a instalação no computador, nós vamos clicar aqui. Como minha versão Windows, eu clico sobre o Windows e ele então vai começar a fazer o download, tá? A instalação dele é bem simples, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas é só vocês clicarem aqui nesse botão e executar como administrador e fazer toda a instalação, não vai ter nenhum problema, tá? Depois da instalação é importante você abrir o aplicativo e como você vai saber se ele está funcionando? Bom, aqui na sua barra de tarefa vai ter que está com o ícone aqui do remote mouse, tá? Então você vai passar o mouse aqui em cima, você vai ver se o ícone do remote mouse estiver aqui, é sinal que está tudo certo e você então consegue agora ir para o celular e continuar. Caso você tenha dúvida se está tudo funcionando, é só você dar um clique sobre esse remote mouse, ele vai abrir então aqui o programa e mostrar para você o IP que você está e tudo mais. Apareceu a sua janelinha, vai estar tudo ok. Agora então nós podemos partir para o celular então e ver o mouse funcionando. Bom pessoal, então tendo feito todas as configurações necessárias ali no computador, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar aqui no botão iniciar e ele então vai procurar o meu computador pela rede Wi-Fi. Encontrado então o meu computador, eu vou clicar sobre o meu nome ali para ele poder fazer a conexão e agora ele mostra aqui para mim como vai funcionar. Se eu usar um dedo, então ele vai funcionar como botão esquerdo. Dois dedos, vai usar como botão direito. Se eu mover para cima e para baixo, ele vai fazer o efeito de subir e descer do mouse. E se eu fizer o movimento de pinça, então ele vai aumentar e reduzir, tá? Então tem outros movimentos aqui, você pode ir vendo como que vai funcionar, certo? Muito bem. Então, olha só que bacana. Aqui ele mostra para você a barra onde você vai deslizar, a área que você tem então para poder trabalhar e os botões. Então depois de tudo isso aqui, você vai ver essa tela que é então o seu mouse funcionando, tá? Então, eu posso clicar aqui e se eu arrastar, olha lá no fundo do meu computador, olha. A minha setinha já está funcionando. Eu posso estar levando ela até algum programa e abrindo, por exemplo, uma pasta. E o mais legal desse programa é que além de eu ter as funções de mouse aqui em cima, aqui embaixo na barra de tarefas, a gente tem também uma opção de teclado e tem também a opção aqui, ó, para mostrar todas as minhas janelas. Então, tudo que está aberto no meu computador, eu posso estar acessando através dessa barrinha aqui. Por exemplo, se eu quiser abrir o Sublime, eu dou um clique, olha lá. Ele abriu o Sublime lá atrás. Se eu, por exemplo, quiser abrir um bloco de notas, eu clico sobre o bloco de notas e ele então, olha, abriu ali no cantinho ali para mim. Então, além de eu ter os movimentos do mouse, eu ainda consigo acessar os meus aplicativos aqui por baixo. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, lembra de curtir e compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal para estar recebendo mais dicas como essa. Deixo um forte abraço para todo mundo e até mais!